Ricardo Capelli voltou a acusar o general Augusto Heleno mais uma vez, mas afinal de contas o general Augusto Heleno tem ou não tem culpa aí no fatídico dia 8 de janeiro de 2023, o dia dos atos terroristas na Praça dos Três Poderes em Brasília. A grande realidade é o seguinte pessoal, vamos raciocinar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho só a respeito do assunto, olha o que diz aí o Ricardo Capelli, ah um detalhe interessante também pessoal, Ricardo Heleno é aquele ministro aí que disse, que havia dito aí que seria interessante, que seria bom né se o Lula ficasse doente, se o Lula morresse, não é ele mesmo? Pois bem, vejam só galera, que disse o senhor Ricardo Capelli, o senhor ministro interino aí do GSI, ele disse o seguinte, Augusto Heleno pilotou o carro aí por 4 anos, o general G Dias pilotou o carro por 6 dias, no sétimo dia o carro pifou, e aí de quem é a culpa? Olha pessoal, vejam só, essa é a verdade, o general Augusto Heleno foi um dos poucos ministros aí que acompanhou Bolsonaro durante todo o período nos 4 anos, temos de deixar registrado aqui, temos de lembrar o seguinte, que todo aquele ministro que contrariou Bolsonaro por algum motivo, por qualquer que fosse motivo, motivo fútil até, Bolsonaro o dispensou, ou seja, logo o Augusto Heleno era totalmente aliado de Bolsonaro, tanto que, era o chefe aí da segurança de Bolsonaro, é GSI, é o gabinete de segurança institucional, é quem cuida especificamente da segurança do presidente da república, ou seja, na parte de segurança podemos dizer sim, que o general Augusto Heleno era o braço direito de Bolsonaro durante o período do governo. Pois bem, será possível que o general Augusto Heleno não sabia dessas coisas que estavam acontecendo? Ora bolas, afinal de contas, vários e vários militares do seu gabinete de segurança institucional, né, sete dos nove militares, apareceram juntos com os golpistas, será mesmo, será mesmo que o Augusto Heleno não sabia de nada, galera? Vamos ver, vamos ver, vamos aguardar aí, quando a polícia federal ouvir aí o então general Augusto Heleno, e lembrando que Augusto Heleno foi um dos que sempre mais criticaram aí o senhor presidente atual Luiz Inácio Lula da Silva. Aguardemos os próximos capítulos dessa história e traremos pra vocês aqui no seu canal, até nosso próximo encontro!